O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, recebeu o secretário de Estado da Educação, Fábio Guedes, para acertar detalhes do futuro convênio entre a Secretaria e a TV Cidadã. Em breve, as aulas produzidas pelo órgão serão transmitidas na emissora aberta do Tribunal de Contas, o que deve facilitar o acesso dos estudantes ao conteúdo pedagógico. Nós sabemos que o Tribunal de Contas do Estado hoje detém uma moderna tecnologia de comunicação, seja ela em rádio, seja ela em TV, e a TV Cidadã tem demonstrado isso com uma bela programação e também com uma qualidade invejável. E nós estamos tentando firmar essa parceria com o Tribunal de Contas, desde já acredito, parabenizo também e agradeço ao presidente do Tribunal pela receptividade da ideia e uma ideia que já foi firmada com outras instituições do Estado, a exemplo do Universidade Federal de Alagoas. Então, essa parceria permite com que, através de modernos equipamentos, modernos sistemas de tecnologia de comunicação, possam viabilizar uma estrada, onde possamos levar conteúdo didático e pedagógico para aproximar ainda mais os estudantes da rede estadual do ensino remoto. Já que temos grandes problemas, não só aqui em Alagoas, mas no Brasil inteiro, de conexão, conectividade de internet, o que inviabiliza muitas vezes os estudantes terem acesso às aulas de maneira remota. Este já é o segundo convênio firmado entre o TCE e instituições de ensino. Em agosto deste ano, a TV Cidadã começou a exibir aulas preparatórias para o Enem, produzidas pela Universidade Federal de Alagoas. O presidente Otávio Lessa reforça que o compromisso do Tribunal de Contas de Alagoas com a população vai muito além de fiscalizar os gestores. A Corte de Contas se mantém proativa para cumprir o seu papel social. A gente passa a ser um só fiscalizador? Não. A sociedade não quer isso hoje. A sociedade quer saber o que o tribunal pode oferecer para ela. E esse momento da pandemia deu essa oportunidade com relação à Universidade Federal de Alagoas e agora à Secretaria do Estado de Educação, com relação a que possamos transmitir as aulas para que os alunos não fiquem totalmente sem nenhum conhecimento, ou seja, esse ano seja totalmente perdido. Então, o secretário esteve aqui conosco e com certeza essas aulas vão ser produzidas e nós vamos transmitir essas aulas. O que a gente precisa é passar que a sociedade entenda que o tribunal também está preocupado no avanço da sociedade, que os alunos não percam o ano totalmente, que ele tenha na cabeça as matérias que deveriam ter agora em 2020. Eu acho que essa parceria que nós estamos avançando com a Secretaria da Educação, nós já fizemos com a UFAL com relação ao Enem, e agora com os alunos do Estado. Eu acho que esse entendimento vai dar a certeza que estamos no caminho certo, que a gente precisa cada vez mais se mostrar à sociedade, não só como órgão fiscalizador, mas como parceiro dos gestores. Essa é a finalidade que o tribunal está passando, não só em Alagoas, mas no Brasil todo. Já é uma coisa fomentada e a certeza que esse é o caminho para que essa relação gestor-tribunal de contas só venha a crescer.